Nesta apresentação pública da parceria que estabelecemos com o Museu CR7, de passarmos a trajar nos nossos equipamentos oficiais, o principal e o alternativo, nas próximas três épocas, bem como em todos os escalões de formação da União da Madeira, portanto, desde os petizes até os juniores, a marca Museu CR7. E é com muita honra e satisfação e agradeço ao Museu CR7, na pessoa do Hugo Aveiro, que estou aqui a apresentar os equipamentos oficiais, que passam a ser domínio público, e também dizer que este é, na nossa opinião, de facto um casamento feliz, uma parceria feliz, porque a marca Museu CR7, que transporta todo o espólio e o trabalho desenvolvido, e a abnegação e a dedicação daquele que é para nós considerado o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, estava eu a dizer que é para nós uma honra, e é transportar o seu nome e publicitá-lo. E é também para nós importante, porque pretendemos com isto, que os nossos jovens possam ter, a partir de hoje, se é que já não tinham, enquanto fãs do trabalho desenvolvido pelo Cristiano Ronaldo, mas agora têm uma razão acrescida, para poder ver no Cristiano Ronaldo o objetivo alcançar, um exemplo de trabalho, dedicação, esforço, de superação a todos os níveis. E, portanto, são estas duas características para nós fundamentais, que nos levaram a propor este repto ao Museu CR7, em pessoa do Guaveiro, e que teve, da sua parte, a aceitação, e que se hoje concretiza publicamente. A partir do próximo jogo serão estes os equipamentos oficiais, portanto, como vos disse, para as próximas três épocas, e também nos escalões de formação passarão todos a envergar este equipamento com este logotipo. De resto, apenas uma nota de que o jogo do Atlético, que será o primeiro que nós vamos equipar com este equipamento, foi antecipado para o dia 29, e, portanto, já nesse dia, 29 de novembro, já nesse dia, poderão ver e visualizar estes equipamentos em jogo. O Nacional tem escolas, o Maradona tem escolas, e a União também estava a começar, a nascer, a renascer, nos escalões, nas escolas, e eu fui uma ideia que tive também, e eu sou presidente, e a gente, e o ajudou, para incentivar os meus a fazer desporto, que hoje em dia, fazer desporto faz bem à saúde, e foi uma das razões que me levou a fazer isso. O presidente também me abordou com essa ideia, mas ninguém tinha falado comigo sobre isso. Foi o primeiro que gostei da ideia do projeto que fica entre nós, para o futuro, e é isso que eu vou pensar, e vou ajudar o que puder na União, como eu, se recebo. Do contrato e do acordo, que, obviamente, não serão públicas. Não, porque não serão tornadas públicas. Mas as contrapartidas é ajudar os miúdos a... Envolve alguma verba financeira ou... São questões... Essas são questões de patrocínio, o contrato é confidencial, portanto, se adifica entre as partes. Cá é o compromisso, que é isso que estamos a fazer, divulgar a marca e prestigiá-la, e, portanto, é com muita honra que eu vamos fazer. Tudo o resto são questões entre as partes, nada interessa ao domínio público. Na realidade, está tudo conforme a lei. Não há nada com problemas aqui, não é? Está tudo transparente e claro. Não há nada com problemas aqui, não há nada com problemas aqui.